Tô aqui na Town Square, vou tentar ir na Apple Store, ver se eu acho o iPhone 6. Lá no Cesar eu não encontrei. Tem umas pessoas ali esperando alguma coisa, não sei se é isso. Ainda não encontrei onde é a Apple Store aqui. No Cesar o cara falou que tinha que chegar antes das 8 da manhã. Agora são 7 e meio, vamos ver se aqui eu consigo. Vou aqui me localizar, vou procurar onde tá. É um shopping bem grande, bem bonito, ele é todo aberto assim. Bem legal. Aqui tá sempre calor também, quase não chove, não tem muito problema com o tempo. Não sei o que é, mas tem gente já ali, eu não sei se a gente vai trabalhar. Ou se a galera também veio esperar que nem eu, mas aquela loja ali é a Inglot. De maquiagens. E olha só, parece que o pessoal tá mesmo esperando isso. Aquele pessoal que eu vi ali, porque eu tô aqui. A Apple é aqui. Então provavelmente aquelas pessoas tão esperando a mesma coisa que eu. Eu vou vir mudar de shopping, porque aqui tinha umas, acho que tinha 10 pessoas na fila. Tinha um cara até com um cobertor, saco de dormir. Eu acho que ele dormiu aqui, pra poder tentar comprar o iPhone. Como tá tudo fechado, também não tem mais outra coisa pra fazer aqui. Eu vou procurar, vou lá pro Cesar e ver se lá tem menos gente na fila. Vamos ver, quem sabe, né? Não deu certo mesmo, desisti. Agora eu vim aqui nessa Fraz, olha. É uma loja de eletrônicos. São 8 da manhã, a loja acabou de abrir. Como tava meio cedo, eu ia no outlet, mas lá vai tá fechado ainda, porque só abre as 9. Aqui tem tudo que eu sei imaginar de eletrônicos. Da outra vez eu vim e já olhei essa parte daqui. Que é mais coisa pra celular. Aqui, ó, tudo pilha, esse corredor inteiro. E é de pilha. Vamos ver. Quantas pilhas tem aqui? 8 pilhas por 5 dólares. Mas aí eu vou olhar, tem outras coisas também sem ser eletrônicos aqui. Ó, cabo. Tipo régua, né? De tomada. Ó, esse corredor todo é de cabos. E essas strips pra prender os cabos. Mas aqui também vende coisa. Essa parte aqui é mais, olha, de computador, né? Então tem, ó, hard drives, networking, a parte de rede, né? Ali, ó, furniture, móveis. Lá no fundo tem... Lá no fundo tem a parte de máquina fotográfica, impressora. Móvel de dentro, porque eu creio que é bom. Eu comprei quase tudo. A minha máquina fotográfica eu comprei aqui. Caixa de som Goose, 200 dólares. 129. Comprei uma caixa de som aqui também, que coloquei já no blog. Aqui tá a parte de cabos, ó, carregador de iPhone. Nossa, esse aqui não é de iPhone não, mas é 99 centavos. Cinco dólares. E olha isso, vende também máquina de lavar. Vende de tudo nessa loja, muito grande. Toda hora vem algum vendedor perguntar se precisa de ajuda. Cafeteira. Aqui tem coisa pra barbear, olha. Tem umas bem baratinhas, até 20 dólares. Acho que eu vou comprar pro meu pai. O problema é que tem muitos tipos, é difícil até de saber escolher. Ah, essa aqui é da Philips, 40 dólares, parece bom. Aqui tem a parte de aquecedores, ventilador. Aí, a churrasqueira. Aí, a churrasqueira. 330 dólares, essa grandona aqui. Muito legal. Vende de tudo aqui. Olha, as coisas pra viagem. Olha que legal essa aqui, ó. Pra carregar bijuteria, joia, né? É um cabidezinho e uma bolsinha dentro. Então, as capinhas de telefone, cabo de carregar, bateria extra, caixa de som, fone de ouvido. Umas lâmpadas diferentes aqui. Umas lâmpadas diferentes aqui. Aqui tem umas coisas de cozinha, batedeira. As coisas da KitchenAid. As coisas da KitchenAid. Pra fazer suco. 10 dólares. Barato. Máquina de fazer sorvete. 71 dólares. 50 dólares. Essa aqui é pra fazer... Pra moer... É... Tipo um... Como é que chama? Pra fazer... É... 320 dólares. Que linda, né? Aqui tem os processadoreszinhos, ó. Pequenos. Mini processadores. Esse do Cuisinart tá 29 dólares. Da KitchenAid tá 40 dólares. E daí tem esse aqui, ó. Pequenininho. 10 dólares. 11,90. 12 dólares. Máquina pra moer carne. Todos os tipos de eletrônicas. Das panelas eletrônicas, ó. Essas daqui... Acho que é essa aqui. Progressive Slow Cooker. É aquelas panelas que cozinha... Você coloca aqui no modo Low. E daí ela cozinha bem devagarinho. Fica uma comida bem gostosa. É aquelas que fica cozinhando o dia inteiro, sabe? Custa 50 dólares, ó. Se não fosse gigante, eu até levava. Aqui, ó. Tem uma máquina de fazer pretzels. 30 dólares. Essa daqui é de algodão doce. Ah, que legal. Pra fazer ovo. Cozinhar o ovo no tempo certinho. Balança. Olha a fonte de chocolate, sabe? Essas daqui assim, ó. Custa só 30 dólares. Kit de algodão doce. Máquina de algodão doce. Muito legal. Máquina de pipoca. 20 dólares. Vontade de comprar tudo. Esse daqui é o robô que limpa a casa. Ele fica aspirando o chão. Aqui explica como é que é o sistema dele, ó. E tem um vídeo mostrando. Ele fica programado e vai limpando a casa. Você coloca a hora que você quer que ele comece, a hora que você quer que ele pare. Aquele. Bem legal. Ele é grande, ó. Mas é leve. Aqui é a base onde ele carrega. Ele é meio caro, né? Tive aqui, ó. 600 dólares esse. Aquele ali tá 600 dólares. Esse daqui. Mais barato. Um pouco. 350. Tem esse outro aqui. De 199. Brinquedos, ó. 20 dólares, 15 dólares. Bastante brinquedo também legal. Não é caro. 2 dólares o carrinho Hot Wheels. Ah, olha que legal isso aqui, ó. Custa 10 dólares. É um paninho que você coloca pra proteger o decote, pra não aparecer. Tem um bege, um preto e um branco. Prende dos dois lados do sutiã e aí não fica um decotão na blusa. Legal. É uma cinta, não sei, uma faixa pra você prender, pra não ficar aparecendo a hora que você abaixar, ó. Não aparecer a calcinha. Haha, bem legal. Custa 11 dólares. É uma carteira pra vadango, bem legal. Nada de alumínio por fora. Custa 10 dólares. Bem legal essa aqui, ó. Kangaroo Keeper. É uma bolsinha pra... É, custa 11 dólares. Ó, 10,99. Uma bolsinha pra por dentro da bolsa. E ela tem iluminação aqui dentro, ó. Esse negocinho que ilumina. Então aí você procura, você encontra as coisas aqui dentro. Vem duas dessas, nessa caixinha. Olha isso aqui. É um capacete pra fazer crescer o cabelo. Olha, ele mostra como é que fica depois de alguns dias. É um capacete mesmo. E a pessoa seleciona onde que ela quer que cresça o cabelo, né. Haha, muito engraçado. Tem um manualzinho aqui. Custa 700 dólares. 695. E eu resolvi levar essa panela aqui de slow cooker. Custa 15 dólares. Que é cozimento lento, né. Pra fazer coisa ensopada, sopa, carne. Achei ela menorzinha do que as outras. E daí eu vou levar. Peneiro Store, uma loja que tem tudo também. Aqui tá parte das coisas de escritório, ó. Tô pensando se eu compro umas caixinhas dessa de acrílico. Mas é meio caro, 8 dólares. Aqui tem a parte de escritório, ó. Um planner, né. Que é esses... Umas cobrinhas pra vocês que verem o que você tem que fazer na semana. Bem legal. Cadê? Ah, esse aqui é bem legal pra escrocar dentro da bolsa. As coisas não ficarem perdidas na mochila. Legal. Pra mãe planejar... Pra dona de casa, né. Planejar as comidas da semana. Equipo, né. Muito familiar. Bem legal. Tem umas caixinhas muito lindas aqui. Dá vontade de levar um monte. Que linda. Tô aqui no Las Vegas pra minha Outlet South. Que é o Outlet que é fechado. O Norte, ele é a céu aberto, assim. Já fiz outro vídeo dele. O Outlet fica pra lá, mas eu vim aqui primeiro na parte do... Comida aqui no Duck and Donuts. Vamos ver o que que tem de bom. Sim, por favor. Que para o Dumbna regular... Tô em 99 centavos do Dumbna, eu peguei um com recheio de geleia... E o outro tá aqui dentro. É de chocolate com creme. Recheado com creme. 99 centavos cada Dumbna aqui no Dumbna aqui em Dumbna. Estou chegando aqui no Outlet, Las Vegas South. Olha que delícia esse donut com geleia, muito bom. 99 centavos. Eu já vim aqui da outra vez nesse Outlet. Dessa vez eu estou indo no Norte, agora eu vou no Sul de novo. Vamos ver qual que eu prefiro. Esse daqui é todo fechadinho, então é melhor por causa do calor, né? Vou parar as grana na República. Acho que foi uma das horas que eu mais gostei, foi do Norte na República. Esse daqui eu vou primeiro no banheiro. Seu Dream's Place. Está bem vazio até. Não sei se é porque é dia de semana, né? Sexta-feira hoje. Vou colocar para maternidade. Cosmetics Company Store.